e modelo ficou conhecido, bastante conhecido do grande público por participar do clipe Funk Rave com a Anitta, né? E muita gente falou a respeito do fato do Yuri provavelmente estar nesse lugar, no lugar do Sidney Sampaio, que não teria passado no teste psicológico ou no exame normal ali pra entrada na fazenda. Então, de fato, é um nome que parece que tinha sido, tinha desistido, né? Voltou atrás e aí voltou atrás, né? E Carelli disse vem, vem pra cá, vem você pra cá, passa pra cá e venha participar da fazenda. O Yuri ele tá dentro daquela categoria fazenda, o galã juvenil repleto de hormônios, né? Um rapaz jovem, tem 22 anos, tá empresário, né? Como a gente falou ali, ele cuida da parte de alguma coisa de empresa da família, é colega de profissão, está formado em publicidade Yuri Meireles, então ele entra nessa categoria. Me surpreende que Yuri Meireles não seja uma figura que já tenha passado, inclusive, pelo de férias com o ex, por esse espécime, não é? De reality show. Mas aí está, então, Yuri Meireles é o primeiro confirmado, foi o primeiro confirmado nessa manhã com a gloriosa... com o Kauai, né? O Kauai, aliás. Fala, Guedes Natal, Felipe conosco aqui, Guilherme Lima também dizendo que a alegria não para, muito bem. Felipe, eu vi teu comentário aqui sobre rede amazônica, mas hoje o foco aqui é a fazenda, então eu vou deixar teu comentário para a resenha televisiva, tá certo? Obrigado aí pelo comentário. Então, Yuri Meireles foi o primeiro confirmado para esta fazenda 2023, vamos ver o que este rapaz há de entregar. Ele falou que quer aproveitar muito a oportunidade e tudo mais, mas ele tem o perfil, e aí aqui é bom a gente fazer apostas, porque aí depois, lá no final, a gente pode repercutir se as apostas deram certo ou deram erradas, né? Mas Yuri Meireles é uma figura que tem aquela cara do conquistador da galera e que vai entrar em uma ou outra treta, assim, não vai ser aquele cara que vai entrar em todas as tretas, é um cara mais da paz, né? Me parece. Então, acho que planta ele não será porque ele irá para o lado do romance, imagino isso, não é? Temos então, na sequência, na sequência, Lili Nobre, cantora, filha de Dudu Nobre e Bombom. Se eu não estou enganado, a Lili estava, ou era outra, não era outra menina, né? Que estava na Grande Conquista, estava para entrar na Grande Conquista, né? Mas enfim, a Lili, ela é a grande figura daquele meme clássico de Adriana Bombom ter esquecido-a num churrasco que rodou o Brasil durante muito tempo, né? Então, Lili Nobre entra na categoria, não apenas filha de famoso, mas filha de dois famosos, né? Adriana Bombom, que já participou da Fazenda e Dudu Nobre, que ainda não participou da Fazenda. Isso é uma coisa importante de se dizer. A gente não pode dizer que uma pessoa nunca participou da Fazenda porque ela pode vir a participar, né? Até aqui, ainda não participou de a Fazenda. Então, Lili Nobre é esta figura que tem a personalidade da fera, né? Como a gente tem visto a Record, tem investido bastante em filhos de famosos. Ela é cantora também, Lili, e também foi meme junto com a mãe em determinado momento da sociedade brasileira, não é? Então, vamos ver o que vem por aí com Lili Nobre. E aí começa a nossa mistura para esta Fazenda a ficar muito boa. Eu confesso, pessoal, eu confesso que ontem, quando eu falei aqui na... quando a gente estava falando da Fazenda, aliás, anteontem, e já tinha especulação da Raquel Scherazade, eu imaginei que fosse uma especulação daquelas tipo o Daniele Vinnitz, né? Um tiro muito no alto, assim, uma coisa muito além do que poderia ser. Mas não é o caso, porque Carelli conseguiu convencer Raquel Scherazade na segunda tentativa, né? Aliás, ela voltou atrás e foi uma das primeiras a assinar o contrato, segundo o próprio Carelli. Então, Raquel Scherazade, com passagens pela Jovem Pan, também pelo SBT, foi âncora ali do SBT Brasil e tudo mais. O Silvio Santos conheceu ela através de um jornal na Paraíba, em que ela dava opiniões, né? Sempre foi de opiniões muito fortes e contundentes a Raquel Scherazade. Foi perdendo espaço no SBT, acabou saindo de lá, processou o SBT também, inclusive. É uma figura que eu tenho muita, muita, muita curiosidade de saber como é que vai se comportar ali dentro. Porque eu vi, eu não me lembro quem é que foi que eu vi comentando, acho que foi o Chico Barney falando sobre isso, ou alguém, alguém no Twitter foi que falou a respeito do fato de que se a Raquel sair com a imagem melhor do que entrou, que é pra todo mundo uma coisa muito difícil na fazenda, né? Se ela conseguir sair com uma imagem interessante, ela vai abrir espaço pra outros jornalistas e figuras que estão no jornalismo barra entretenimento de alguma forma, se arriscarem também em reality. Então, Raquel Scherazade pode abrir precedentes para novas figuras do jornalismo que podem ir pra esse caminho também. Então, fica esse registro. A Raquel Scherazade, ela pode fazer história na fazenda, se ela conseguir sair maior ainda do que entrou, ela vai conseguir, ela vai abrir esse flanco também pra pessoas que, jornalistas que tenham essa intenção. Eu achei muito corajoso da parte da Raquel Scherazade entrar, não sei qual vai ser, eu sinceramente acho imprevisível o que vai acontecer com a Raquel, porque realmente a gente não tem uma... um olhar pra Raquel Scherazade de vida pessoal especificamente. Muito se comentou sempre sobre as opiniões dela, mas muito pouco sobre questões pessoais especificamente, porque ela sempre foi uma jornalista de bancada com opinião, né? Então, fica muito rasa essa coisa da convivência humana. Vamos ver pra onde vai a Raquel Scherazade, que já deu ali, eu conversei com o Guilherme Lima inclusive hoje pela manhã e ele falou o que ela falou, né? Que está na Fazenda 15, nos 70 anos de Record, então já está mandando recados claros para esta casa, para depois da Fazenda, hein?